Pai, versículo 1, ao Cidade de Marsteira. 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 se uma resposta correta se uma resposta exata se uma resposta exata mas a vida não diz que Deus criou no mundo mas a Bíblia diz que Deus a a terra e não tem muito leio para saber somente aqui em Gênesis capítulo 1 já encontra em Jesus você não tem muito ver para ir em Gênesis capítulo 1 e de aí também encontramos nossa formação e isso não é o que queremos dizer hoje mas isso não é o que queremos dizer hoje vamos falar hoje sobre o tema vamos falar hoje sobre o tema que está nesse mesmo texto que é esse mesmo texto que é esse mesmo texto vamos chegar a um razãoamento deste mensagem vamos chegar a um de prevenção de este mensagem como está escrito aqui na Palavra de Deus e o tema que vamos falar depois de estas coisas e o tema que vamos falar é o tema que vamos falar quando o conversa é um tempo é um tempo diga um tempo comigo ou se está com um tempo há alguém que está dormindo ou não? é um tempo que está dormindo ou não? há um momento para escutar a Palavra de Deus e o tempo que vamos falar depois de estas coisas agora você vai virar a sua irmã onde é de si aquele que está sonado depois de estas coisas não se ouvidem deste tema porque vamos estar aí em forma moderna hemos leído sobre Abraham que em esse tempo seu nome não era Abraham senão Abrão então Abrão e foram muitas coisas que aconteceram na vida de Abrão e várias coisas que aconteceram na vida de Abrão uma das coisas foi que seu nome foi mudado de Abrão para Abrão e um de estas coisas é que seus nomes foram nomes de Abrão para Abrão muitas coisas acontecem em nossa vida e çokista muitas coisas alguns 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 que não queremos e coisas que nos são agradáveis e coisas que são agradáveis e coisas que acontecem muitas coisas em vida desse humano E aí você está aqui sentado uns com 30, outros com 10, outros com 14, 18, 20, 25, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 70, se pensar bem, tudo o que há passado em sua vida, e tudo o que há passado em sua vida, passaram muitas coisas, e muito tempo do que há em minha vida, em minha vida há muito tempo, em suas vidas, há muito tempo em sua vida, eu acho que não vou falar muito sobre as coisas que há passado em nossa vida, e acredito que o que é o que há, o que há alguns momentos que há passado em nossa vida, Talvez alguns gostam de falar somente das coisas boas, outros ainda têm o recuerdo das coisas malas que passaram, mas queremos falar de depois dessas coisas. Abraão havia passado muitas coisas, e Abraão estava sendo obrigado a enfrentar uma guerra com os reis por lá, como as guerras nunca são boas, e todos os reis também. Abraão também havia passado por uma história muito, muito sofrida de sua vida, ele nasceu na região de Mesopotamia, que se queda por aí por na Siria, cerca do bolso pesco de Irã, e viveu com seus pais, e eleve com seus pares, e depois tinha uma chamada de Deus para sair do deserto afuera, buscando um lugar que tinha havido. E então rogou-te-se para o outro lado de Deus, como é natural, há muitas coisas em nossa vida. E como é natural, há muitas coisas em nossa vida. E chegou a Canavão, onde pensava que todo mundo está bem aí. E ele chegou ao Canavão, e ele pegou todas as moças para ele. De repente, ele teve que sair, porque um homem em Canavão teve que sair do Egito. E o Penis, ele teve que ir embora, porque um homem estava em Canavão, e ele teve que ir para o Egito. Ele teria muita oportunidade de começar a dizer, bueno, que passa? Eu tive que ir para o Brasil, eu tive que ir para o Egito. E o Penis que em Canavão, é bom, mas em Canavão também, tem que ir para o Egito. E o Penis que em Canavão teve que ir para o Egito. E muitas coisas passaram em sua vida. E ele teve que perder, recebe uma notícia que o Senhor, o Epispec bạn que está no fazer. Ele teve que ir pra goer. Ele faz um copme, e agora que eu vejo, ele teve que ir para o elephantio. Há vezes como falamos dos heróis, dos erros da fé, aqueles que não tiveram tanta fé como Abraham, pensamos que toda sua vida foi uma vida assim, muito rica em todo. Mas eles passaram por muitas coisas, agora, é muito comum que uma pessoa, quando passou por determinadas lutas em sua vida, é muito comum que uma pessoa, quando passou por determinadas lutas em sua vida, que ela é sua vida, quando passou por determinadas lutas em todo o que aconteceu. Como você está entendendo? Veja, por exemplo, uma pessoa que se acostumbrou de pequeno comer um alimento com arroz, uma pessoa que se acostumbrou com arroz, e guisado de cabelo, esta é sua comida preferida.